Olha só esses patões grandões saltitando! Quá, quá! Cinco patões fazendo a festa Um caiu da cama e bateu a testa A mamãe patão médico chamou Nada mais de festa ele mandou Quatro patões fazendo a festa Um caiu da cama e bateu a testa A mamãe patão médico chamou Nada mais de festa ele mandou Três patões fazendo a festa Um caiu da cama e bateu a testa A mamãe patão médico chamou Nada mais de festa ele mandou Dois patões fazendo a festa Um caiu da cama e bateu a testa A mamãe patão médico chamou Nada mais de festa ele mandou Um patão fazendo a festa Ele caiu da cama e bateu a testa A mamãe patão médico chamou Todos já pra cama ele mandou E assim todos os patões grandões foram para a cama Quá, quá! Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 ô! E nesse sítio tinha vacas Ia, ia, ô! Era Mumu aqui, Mumu ali Mumu aqui, Mumu ali Mumu aqui, Mumu ali Em todo lado, Mumu Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ô! Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ô! E nesse sítio tinha pintinhos Ia, ia, ô! Era Piu, Piu aqui Piu, Piu ali Piu aqui, Piu ali Em todo lado, Piu, Piu Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ô! Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ô! E nesse sítio tinha fogos Ia, ia, ô! Era oink, oink aqui Oink, oink ali Oink aqui Oink ali Em todo lado, oink, oink Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ô! Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ô! E nesse sítio tinha pagos Ia, ia, ô! Era qua, qua aqui Qua, qua ali Qua aqui, qua ali Em todo lado, qua, qua! Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ô! Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ô! E nesse sítio tinha ovelhas Ia, ia, ô! Era me, me, aqui Me, me, ali Me, aqui Me, ali Em todo lado, me, me Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ô! Vamos conhecer a história De Tico-Tilico o rato? Tico-Tilico o rato Subiu no relógio de fato Bateu uma hora Depois foi embora Tico-Tilico o rato Tic-Tac, 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 Tic-Tac Tico-Tilico o rato Subiu no relógio de fato Subiu no relógio de fato Bateu duas horas Depois deu fora Tico-Tilico o rato Tic-Tac, 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 Tic-Tac Tico-Tilico o rato Subiu no relógio de fato Bateu três horas Desceu sem demora Tico-Tilico o rato Tic-Tac, 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 Tic-Tac Tico-Tilico o rato Subiu no relógio de fato Subiu no relógio de fato Bateu quatro horas E caiu pra fora Tico-Tilico o rato Tic-Tac, 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 Tic-Tac Tic-Tac, 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 Tic-Tac Tico-tilico o rato Subiu no relógio de fato Bateu seis horas Que susto, Nossa Senhora! Tico-tilico o rato Os farmis estão olhando para o céu Que barulho é esse? É um trovão Ouça um trovão Ouça um trovão Ouve não Ouve não Chuva cai do céu Chuva cai do céu Me molhou Me molhou Me molhou Te molhou Tá chovendo Tô com frio Ouça um raio Ouça um raio Ouça um raio Ouve não Ouve não Chuva cai do céu Chuva cai do céu Me molhou Te molhou Eu sou um guarda-chuva Deveríamos ter trazido um guarda-chuva Ouço um trovão, ouço um trovão Ouvi não, ouvi não Chuva cai do céu, chuva cai do céu Me molhou, te molhou Nossa, nunca pensei que a chuva pudesse ser tão molhada assim Vamos conhecer Maria e seu cordeiro Maria tinha um cordeirinho, cordeirinho, cordeirinho Maria tinha um cordeirinho, branco como a neve E para onde Maria fosse, Maria fosse, Maria fosse Para onde Maria fosse, ia o cordeiro também Ele a seguiu para a escola, onde é para a escola, onde é para a escola, onde é para a escola, onde? Ele a seguiu para a escola, onde é que era contra as regras Ele fez as crianças rirem e brincarem Rirem e brincarem Rirem e brincarem Ele fez as crianças rirem e brincarem Ao verem um cordeiro na escola Então o professor ou o ex-pulso O ex-pulso O ex-pulso Então a professora o ex-pulso Mas ele ficou por perto E ali paciente ele esperou Ele esperou Ele esperou E ali paciente ele esperou Até Maria aparecer Por que o cordeiro ama tanto Maria? Ama tanto Maria Ama tanto Maria Por que o cordeiro ama tanto Maria? As crianças perguntaram Por que Maria Ama o seu cordeiro Ama o seu cordeiro Ama o seu cordeiro Por que Maria Ama o seu cordeiro A professora respondeu Você não ama o cordeiro Você não ama o cordeiro da Maria? Ele é tão lindo! Oi, criançada Vocês conhecem a história da pastorinha Que perdeu suas ovelhinhas? A pastorinha perdeu as ovelhas E não sabe onde encontrá-las Deixa pra lá Elas vão voltar Sacudindo o rabo pra casa Ela o seu cajado Ela o seu cajado pegou Disposta a encontrá-las E quando as achou Um susto levou Estavam todas sem o rabo Um dia depois Alguém lhe contou Onde encontrar os tais rabos Foi quando ela viu Então descobriu Que o gato é quem tinha roubado Ela então parou de chorar E o gato desceu lá do alto E ela correu Então devolveu A todos os rabos roubados Vamos conhecer Joana e João Joana e João subiram o morro Procurando água João caiu e a coroa partiu E a Joana foi levada João levantou E disse a Joana Enquanto a ajudava Foi só um susto Vem cá comigo E vamos buscar água Joana e João subiram o morro Procurando água E deram um pouco Pra sua mãe Que ficou muito grata João correu Pra casa Correu Feito um desesperado E Dona Roberta Enfaixou sua testa Com todo o cuidado Joana viu Joana viu E logo riu Da testa enfaixada Correndo irmão A sua mamãe Lhe deu uma palmada Joana e João Subiram o morro Procurando água João caiu E a coroa partiu E a Joana foi levada O Dino tá lindo O Dino tá lindo Vamos remar nossos barcos Remas Rema, rema remu O barco Rema com cuidado Leva qui, leva qui, leva aqui Leva somebody A vida a animado Rema, rema remu O barco Rema com cuidado Leva qui, leva qui, leva qui A vida a animado Rema, rema, rema o barco, rema com cuidado Se chegar um jacaré, rema pro outro lado Rema, rema, rema o barco, rema com cuidado Se chegar um jacaré, rema pro outro lado Rema, rema, rema o barco, rema com cuidado Se estiver calor demais, tem sorvete gelado Rema, rema, rema o barco, rema com cuidado Leva que leva que leva que leva a vida animado Ai não, tá chovendo Chuva, chuva, sai pra lá Amanhã você voltar Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá Amanhã você voltar Papai quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá Amanhã você voltar Mamãe quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá Amanhã você voltar Irmãozinho quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá Amanhã você voltar O bebê quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Amanhã você voltar O bebê quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Tchau, chuva, sai pra lá Tchau, chuva É pra lá É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Eram oito na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Au Eram sete na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Au Eram seis na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Au Eram cinco na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Au Eram quatro na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Au Eram três na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Au Eram dois na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Au Era um na cama E o pequeno disse Boa noite Oi pessoal Vocês sabem o que aconteceu Com o Humpty Dumpty? Humpty Dumpty Sentado no muro Humpty Dumpty Caio de lá duro Nem todos os cavalos E os homens do rei Conseguiram juntar Humpty outra vez Humpty Dumpty Sentado no muro Humpty Dumpty Caio de lá duro Nem todos os cavalos E os homens do rei Conseguiram juntar Humpty outra vez Tadinho do Humpty Dumpty Espero que ele fique bom logo Humpty Dumpty Humpty Dumpty Sentado no muro Humpty Dumpty Caio de lá duro Nem todos os cavalos E os homens do rei Conseguiram juntar Humpty Dumpty Conseguiram juntar Humpty Dumpty Sentado no muro Humpty Dumpty Caio de lá duro Nem todos os cavalos E os homens do rei Conseguiram juntar Humpty Dumpty Vejam os três gatinhos Três gatinhos Perderam as luvinhas E então choraram E então choraram Mamãe querida Mamãe querida Achamos que perdemos Nossas luvas O que perderam suas luvas Seus maus gatinhos Então não comem torta Miau, miau, miau Não comemos torta Três gatinhos Encontraram as luvinhas E começaram a chorar Mamãe querida Veja só Achamos nossas luvas O que acharam Suas luvas Meus pequenos gatinhos Então podem comer torta Miau, miau Vamos comer torta Três gatinhos calçaram as luvinhas e comeram torta Mamãe querida, achamos que sujamos nossas luvas O que? Sujaram suas luvas, seus maus gatinhos Eles começaram a chorar Miau, miau, sujamos nossas luvas Três gatinhos lavaram as luvinhas e colocaram a secar Mamãe querida, veja só, lavamos nossas luvas O que? Lavaram suas luvas, meus pequenos gatinhos Cheirei um rato bem perto Miau, miau, cheiramos um rato bem perto Oh, oh, os três gatinhos são tão engraçados Ei, crianças, vamos contar Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, ponhos direito Nove, dez, uma galinha gorda A mais Onze, doze, scave e explore Treze, quatorze, damas a corte Quinze, dezesseis, damas na cozinha Dezessete, dezoito, damas esperando Dezenove, vinte, meu prato está vazio Vamos contar de novo Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, ponhos direito Nove, dez, uma galinha gorda Lembra do que vem a seguir? Onze, doze, scave e explore Treze, quatorze, damas a corte Quinze, dezesseis, damas na cozinha Dezessete, dezoito, damas esperando Dezenove, vinte, meu prato está vazio Você se divertiu? Até a próxima! Hoje contaremos a história do fazendeiro que jogava knick-knack Fazendeiro jogou um Jogo knick-knack no meu dedão Com um knick-knack, periwack Tem um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa então Fazendeiro jogou dois Jogo knick-knack no meu sapato Com um knick-knack, periwack Tem um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa então Fazendeiro jogou três Jogo knick-knack no meu joelho Com um knick-knack, periwack Tem um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa então O fazendeiro jogou quatro Jogo knick-knack, lado alto Com um knick-knack, periwack Tem um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa então O fazendeiro jogou cinco Jogo knick-knack com a colmeia Com um knick-knack, periwack Tem um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa então O fazendeiro jogou seis Jogo knick-knack com os galhos Com um knick-knack, periwack Tem um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa então O fazendeiro jogou set Jogo knick-knack lá do céu Com um knick-knack, periwack Tem um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa então O fazendeiro jogou oito Jogo knick-knack no portão Com um knick-knack, periwack Tem um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa então O fazendeiro jogou nove Jogo knick-knack nas minhas costas Com um knick-knack, periwack Tem um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa então O fazendeiro jogou dez Jogo knick-knack em casa outra vez Com um knick-knack, periwack Tem um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa então Esse fazendeiro é muito engraçado né O fazendeiro feliz O fazendeiro feliz Segue em frente e sempre em frente O fazendeiro feliz O fazendeiro leva a esposa O fazendeiro leva a esposa Segue em frente e sempre em frente O fazendeiro leva a esposa A esposa leva a criança, a esposa leva a criança Segue em frente e sempre em frente A esposa leva a criança, a criança leva a enfermeira A criança leva a enfermeira Segue em frente e sempre em frente A criança leva a enfermeira A enfermeira leva a vaca, segue em frente e sempre em frente A enfermeira leva a vaca, a vaca leva o cão A vaca leva o cão, segue em frente e sempre em frente A vaca leva o cão O cão leva o gato, o cão leva o gato Segue em frente e sempre em frente O cão leva o gato O gato leva o rato, o gato leva o rato Segue em frente e sempre em frente O gato leva o rato O rato leva o queijo, o rato leva o queijo Segue em frente e sempre em frente O rato leva o queijo E deixa o queijo sozinho E deixe o queijo sozinho Segue em frente, sempre em frente E deixe o queijo sozinho Veja só, você é linda Bochechas redondas Queixo com covinha Lábios rosinha Dentes direitos Cabelo ondulado Bem bonito A preferida do professor É você Sim, sim, sim Bochechas redondas Queixo com covinha Lábios rosinha Dentes direitos Cabelo ondulado Bem bonito Preferido do professor É você Sim, sim, sim Bochechas redondas Bochechas redondas Queixo com covinha Lábios rosinha Dentes direitos Cabelo ondulado Bem bonito Preferido do professor Preferido do professor É você Sim, sim, sim Olha só os macaquinhos pulando Eles não são engraçados Cinco macaquinhos Cinco macaquinhos fazendo boa festa Um caiu do alto e bateu a testa Mamãe macaquinho médico chamou Nada mais de festa Ele falou Ele falou Quatro macaquinhos fazendo boa festa Um caiu do alto e bateu a testa Um caiu do alto e bateu a testa Mamãe macaquinho médico chamou Nada mais de festa Ele falou Três macaquinhos fazendo boa festa Três macaquinhos fazendo boa festa Um caiu do alto e bateu a testa Mamãe macaquinho médico chamou Nada mais de festa Nada mais de festa Ele falou Dois macaquinhos fazendo boa festa Um caiu do alto e bateu a testa Mamãe macaquinho médico chamou Nada mais de festa Ele falou Um macaquinho fazendo boa festa Ele caiu do alto e bateu a testa Mamãe macaquinho médico chamou Todos já pra cama ele mandou Vamos contar sobre Yankee Doodle Yankee Doodle Yankee Doodle foi marchar montado em seu cavalo Enfeitou o seu chapéu e ficou animado Yankee Doodle vamos lá Yankee Doodle dandy Chama a moça pra dançar Chama a moça pra dançar e dançar bem contente Yankee Doodle dandy Junto do meu pai Junto do meu pai fui conhecer O novo acampamento E lá o general mostrou o seu alistamento Yankee Doodle vamos lá Yankee Doodle dandy Chama a moça pra dançar e dançar bem contente Yankee Doodle dandy Olha só o capitão Olha só o capitão montado em seu cavalo Dando ordens no quartel a todos os soldados Yankee Doodle vamos lá Yankee Doodle dandy Chama a moça pra dançar e dançar bem contente Yankee Doodle é divertido demais! Até a próxima! Veja! É a Dona Aranha! A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a Dona Aranha nunca desiste, pois não? A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a Dona Aranha continua subindo Bate, bate o sino Bate, bate o sino O gato tá no poço, quem pôs ele aí? Foi o Joãozinho E quem tirou de lá foi a Mariazinha Que moleque mais safado Que quase afogou o gato? Que não fez a Mariazinha Que não fez a Mariazinha Que não fez a Mariazinha Que moleque mais safado Que quase afogou o gato Que não fez a ele mal nenhum E ainda espontam todos os ratos E aí, Farmes O chá tá pronto? Paulo esquenta logo o chá Paulo esquenta logo o chá E traga aqui E traga aqui Júlia foi pegar mais chá 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 Mas todos saíram Chá com torrada vai bem Faz uns bolinhos também Chá com torrada vai bem Chá com torrada vai bem Me traga aqui Júlia foi pegar mais chá Júlia foi pegar mais chá Júlia foi pegar mais chá Mas todos saíram Onde estão meus três violinistas? O riso infeliz Era muito feliz Feliz feito um menino Gostava de sopa Até meio de cachimbo Sempre o som de um violino Cada um tinha um violino E tocavam todos muito bem Em nenhum lugar Você vai achar Som assim Então nota cem O riso infeliz Era muito feliz Feliz feito um menino Gostava de sopa E também de cachimbo Sempre o som de um violino Cada um tinha um violino E tocavam todos muito bem Em nenhum lugar Você vai achar Som assim Então nota cem O riso infeliz Era muito feliz Feliz feito um menino Gostava de sopa Até meio de cachimbo Sempre o som de um violino Cada um tinha um violino Cada um tinha um violino E tocavam todos muito bem Em nenhum lugar Você vai achar Som assim Então nota cem O riso infeliz O riso infeliz Era muito feliz Feliz feito um menino Gostava de sopa E também de cachimbo Sempre o som de um violino Cada um tinha um violino E tocaram todos muito bem E tocaram todos muito bem Em nenhum lugar O som das cores Vermelho, azul e verde Rosa, amarelo e creme Laranja, violeta, branca e preta Essas são as cores do planeta Vermelho, azul e verde Rosa, amarelo e creme Laranja, violeta, branca e preta Essas são as cores do planeta Você pode misturar as cores E criar algumas cores novas Você pode misturar as cores E criar algumas cores novas Vermelho, azul e verde Rosa, amarelo e creme Laranja, violeta, branca e preta Essas são as cores do planeta Vermelho, azul e verde Rosa, amarelo e creme Laranja, violeta, branca e preta Essas são as cores do planeta Você pode misturar as cores E criar algumas cores novas Você pode misturar as cores E criar algumas cores novas Eu amo todas as cores E como elas se misturam Vermelho, azul e verde Rosa, amarelo e creme Laranja, violeta, branca e preta Essas são as cores do planeta Vermelho, azul e verde Rosa, amarelo e creme Laranja, violeta, branca e preta Essas são as cores do planeta Você pode misturar as cores E criar algumas cores novas Você pode misturar as cores E criar algumas cores novas Veja a mamãe pata e seus cinco patinhos Cinco patinhos foram nada Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram nada Além das montanhas para brincar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só três patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram nada Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram nada Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá A mamãe gritou Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi nada Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá E todos os patinhos voltaram de lá Isso não foi lindo? Até breve! Vamos todos subir no ônibus do sítio As rodas do ônibus Giram, giram, giram Giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade D, que tem vida Os limpadores Amor Limpam, limpam Limpão, limpam Limpam Limpam, limpam Limpam Os limpadores Limpam, limpam Limpam Bela cidade A buzina do ônibus faz bip 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 A buzina do ônibus faz bip 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 pela cidade As janelas do ônibus sobem e descem, sobem e descem As janelas do ônibus sobem e descem pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Volte em breve para outra viagem Vamos brincar de gira-gira rosa? Gira-gira rosa, gira tão famosa, balança, balança, caímos no chão Gira-gira rosa, gira tão famosa, balança, balança, caímos no chão Gira-gira rosa, gira tão famosa, balança, caímos no chão Gira-gira rosa, gira tão famosa, balança, 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 caímos no chão Não foi divertido? Vamos brincar de novo outro dia Tchau, tchau! Ele olhou para a boneca e abanou sua cabeça e disse Menina Poli põe a boneca na cama Escreveu a receitinha num pequeno papel Eu voltarei pela manhã, ai sim eu voltarei Eu voltarei pela manhã, ai sim eu voltarei A menina Poli não é linda? Essa menina tem muito medo de aranhas Olha a menina sentada sozinha, tomando uma sopa de mel E viu a aranha, que coisa estranha, de susto a menina correu Olha a menina andando sozinha, com doces pra dar e vender E deu pra aranha, que coisa estranha, biscoitos pra ela comer Nossa, eu nunca imaginei que aranhas pudessem gostar de biscoitos Olha a menina sentada sozinha, tomando uma sopa de mel E viu a aranha, que coisa estranha, de susto a menina correu Olha a menina andando sozinha, com doces pra dar e vender E deu pra aranha, que coisa estranha, biscoitos pra ela comer Essa aranha é uma fofa Olha só esses gatinhos fofos pulando, miau! Cinco gatinhos fazendo a festa Um caiu da cama e bateu a testa A mamãe gatinho médico chamou A mamãe gatinho médico chamou Nada mais de festa Ele mandou Quatro gatinhos fazendo a festa Um caiu da cama e bateu a testa A mamãe gatinho médico chamou Nada mais de festa Nada mais de festa Ele mandou Nada mais de festa Três gatinhos fazendo a festa Um caiu da cama e bateu a testa A mamãe gatinho médico chamou Nada mais de festa Nada mais de festa Ele mandou Dois gatinhos fazendo a festa Um caiu da cama e bateu a testa A mamãe gatinha um médico chamou Nada mais de festa ele mandou Um gatinho fazendo a festa Ele caiu da cama e bateu a testa A mamãe gatinha um médico chamou Todos já pra cama ele mandou E assim todos os gatinhos fofinhos foram dormir Miau! E aí criançada, hoje cantaremos sobre a ponte de Londres A ponte de Londres vai cair Vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair Bela senhora Constrói ela com madeira Com madeira, com madeira Constrói ela com madeira Bela senhora A madeira vai partir Vai partir, vai partir A madeira vai partir Bela senhora Faz a ponte com tijolo Com tijolo, com tijolo Faz a ponte com tijolo Bela senhora Com tijolo Com tijolo não vai dar Não vai dar, não vai dar Com tijolo não vai dar Bela senhora Faz de novo com metal Com metal, com metal Faz de novo com metal Bela senhora Com metal vai balançar Balançar, balançar Com metal vai balançar Bela senhora Faz então com prata e ouro Prata e ouro, prata e ouro Faz então com prata e ouro Bela senhora A ponte de Londres vai cair Vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair Bela senhora A ponte de Londres vai cair Vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair Bela senhora Olá criançada, nós somos os farmins Corre, canta, pula e dança Leve a sua vida sempre a se animar Trabalha, ajuda ou me abraça Tudo é motivo pra se alegrar Corre, canta, pula e dança Leve a sua vida sempre a se animar Trabalha, ajuda ou me abraça Tudo é motivo pra se alegrar Hey ho, somos os farmins Hey ho, estamos aqui Hey ho, somos os farmins Queremos te deixar feliz A pica joga, pule e nada Muitas brincadeiras pra gente tentar Come, bebe, machiga e engole Até o nosso piquenique terminar A pica joga, pule e nada Muitas brincadeiras pra gente tentar Come, bebe, machiga e engole Até o nosso piquenique terminar Hey ho, somos os farmins Hey ho, estamos aqui Hey ho, somos os farmins Queremos te deixar feliz Sorre, canta, pula e dança Leve a sua vida sempre a se animar Trabalha, ajuda ou me abraça Tudo é motivo pra se alegrar Sorre, canta, pula e dança Leve a sua vida sempre a se animar Trabalha, ajuda ou me abraça Tudo é motivo pra se alegrar Hey ho, somos os farmins Hey ho, estamos aqui Hey ho, somos os farmins Queremos te deixar feliz Nós somos os farmins Diga, 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 diga e lá vamos nós Vamos nós, vamos nós Diga, diga, diga e lá vamos nós Hi ho, hi ho, hi ho Bate a mão e bate o pé Bate o pé, bate o pé Bate a mão e bate o pé Hi ho, hi ho, hi ho Nós pulamos e caímos E caímos e caímos Nós pulamos e caímos Hi ho, hi ho, hi ho Diga, diga, diga e lá vamos nós Vamos nós, vamos nós Diga, diga, diga e lá vamos nós Hi ho, hi ho, hi ho Subimos do trem e buzinamos Buzinamos, buzinamos Subimos do trem e buzinamos Hi ho, hi ho, hi ho Beija mãe e abraça o pai Abraça o pai, abraça o pai Beija mãe e abraça o pai Hi ho, hi ho, hi ho Diga, diga, diga e lá vamos nós Vamos nós, vamos nós Diga, diga, diga e lá vamos nós Hi ho, hi ho, hi ho Diga, diga e lá vamos nós Diga, diga e lá vamos nós